Monalisa Jump Bar apresenta Noite do Cinturão, com a transmissão ao vivo do FC um oito sete, Belfort versus o Edman, cerveja liberada durante a luta, e mais, show com a dupla Vitor e Fabiano. Desta vez o jogo do amor você perdeu. E ainda, DJs Marcos Vinícius e Neco. Sábado, vinte e três de maio, às vinte e três horas. Ingressos, cadência, recanto do açaí e caramelada. Noite do Cinturão.